Boemba Boemba, com José Simão. Olha, o grande personagem da semana ainda é Cid Gomes, o Cid Verde, aí os marcheiros fizeram uma marchinha chamada Seguro Cid Gomes. Então vai, solta o som. Matou o pau, mostrou a cobra, alguém segura o homem, se correu o Ciro pega, se ficar o Cid come, desliga o microfone, segura o Cid Gomes, desliga o microfone, segura o Cid Gomes, que horror. Pedirão pra ele dizer, que apoio ele daria, mas não deu pra perceber, o que ele aprontaria, silêncio que o Cid Gomes, cabra macho vai falar, bicho, agora que fedeu, só pênis vueceu, pede homem pra parar, nós se ferrou. Matou o pau, mostrou a cobra, alguém segura o homem, se correu o Ciro pega, se ficar o Cid come, desliga o microfone, segura o Cid Gomes, desliga o microfone, segura o Cid Gomes, que horror. Matou o pau, mostrou a cobra, alguém segura o Cid Gomes, desliga o microfone, segura o Cid Cid Gomes. Perigoso. Eu sou a favor. Haddad libera porte de Cid Gomes. Em todos os comícios. E outra coisa, é que o Ciro e Cid, eles vão fazer um trio de rock pauleira, com o Requião nos metais. E vai chamar Rivotril. Vai ser um trio, né? Rivotril. Sim, Ciro, Cid e Requião nos metais. Ciro, Cid e Requião, Ciro Trio, Rivotril. Rivotril. Agora, Breaking News aí, Breaking News. Breaking News. Enquanto a eleição brasileira se perde na histeria estéreo das redes sociais e da militância remunerada, o PGN expande seus domínios pelo planeta, presidente. PGN no Quênia. É. O partido da genitália nacional se estende até o Quênia. Isso. É um foro da esculhambação que nós estamos criando. Isso, claro. Nairobi News. Hum. A atriz lança partido do sexo. Hum. E anuncia que disputará a presidência do Quênia. Com apoio de quem? Do PGN. Claro. Do partido da genitália nacional. Detalhes. E como é o nome da atriz? Opa. Kingua Kamenku. É a família famosa. É uma família famosa do Quênia. Tem sete bilhões de pessoas nessa família. É Kamenku para todos. Ela sim. Não tem o foro de São Paulo? Isso. Que junta um monte de países. Isso. Nós estamos criando o foro da esculhambação. Foro da esculhambação. Hashtag Kimia Kamenku. Ela sim. E tem um projeto internacionalista do PGN. Assim como tem o foro de São Paulo. Como é que o Gloria Dios falou que era mesmo? O Nassu. Ursal. Não, Ursal. 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 O PGN também tem essa pretensão, seguindo os passos e a luz do nosso guru Simão, que é conquistar o planeta e o primeiro ato internacional que nós vamos fazer é mudar o nome da ONU. Vai passar a ser anos. Mas isso já ultrapassou a esculhambação. PGN com vinheta. E aí, presidente? Votem em mim pelo partido da genitalia nacional. Isso. Prometo. No meu mandato é o seguinte. Esqueci a promete. Não. Ficará proibido todo e qualquer grupo de WhatsApp de família. Boa, presidente. Não tem nem essa de... Oi, filho. Bom dia. Não. Porque vai acabar em briga e fofoca mesmo. É. Impressionante, não é não? Excelência, eu quero saber o seguinte. E o Temer, hein? Anti-breaking news. Boima, boima. Anti-breaking news é muito bom. Polícia Federal indicia Temer. Pela vigésima vez. Pegar, né? Ele é o único político que tem o laranja chamado Coronel Lima. Até amanhã, excelência. Até amanhã. Buemba, buemba. Com José Simão. Oi! 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 Obrigado.